Fala galera, bom dia, hoje estamos em cima do dia na fazenda aí, ó Daqui a pouco vamos tirar o leite do gado Até pro carro O peão foi buscar o gado ali, olha que ele tá voltando Chique Não vai tirar o leite rapaziada A vacuna ali parece que é boa de leite, vamos dar um zoom no lugo dela ali, ó Ó, a roupa dessa vaca aí rapaziada A vacuna é boa de leite Chique Cadê o vaqueiro, hein E o gado, a vaca tem umas horas de leite aí, hein Olha os paturezinhos voando ali Chegue Estira na ordem, eu acho, pode ser, né Mãe, em cima de dois milho, mata Rainha, quer ver o café já, rainha Ixi, Maria, tá com os olhos só remelas, rapazi Aí, mãe, seu olhos com os olhos só remelas, você tá doido Tem café na hora dessa, nove horas, amanhã, acordando agora, aí deu bom Nove horas, passou a noite toda na beira da fogueira A fogueira tá fumaçando ainda lá Eu coloquei uns pau lá em cima das braçolas com a fumaçada Vou jogar água e barrei lá aquela cinza Chegue Vamos lá beber um leitinho ali mugido Leite tirado do peito da vaca com café dentro na hora Leite mugido, hein, galera, quem gosta do leite mugido Chegue 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 Tava com os peitos cheia de leite Olha o ubo daquela vaca ali, hein, filho Eita vaca do ubo bonito, hein Fé em Deus, eu tinha morado na minha terra lá Vou comprar uma vaca assim boa de leite pra eu tirar o leite cedo Todos tem o quadro do pescoço, né É Foi pra ordem, né Fica de ordem, hein Vou tirar uns litros de leite Chegue Olha o outro colar Bora, galera, cuida Vamos deixar o joinha aí O vaqueiro passou pra aquela reina aí É O vaqueiro ali, rapaziada Vamos lá ver o vaqueiro passando aqui Olha o caboclo ali Acabou que faz um tazaco pra tirar o leite O vaqueiro é desenrolado Deixa nada pra trás Eita vaqueiro testado O vaqueiro aí tá botando a tazaca pra tirar o leite Eita vaqueiro diferenciado Parece que tem muito menino do buchão que tão dormindo E esse daí, ó Acabou que é vaqueiro, é vaqueiro, né Vem atrás, né O vaqueiro perdeu uma vaca O vaqueiro perdeu uma vaca de leite, hein Chegue 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 Perdeu na vaca, o vaqueiro Agora ouvi o caboclo falar com os boi O caboclo é calado É isso aí, rapaziada Fazendo mais um vídeozinho pra vocês Eu quero ir buscar o gado Botando as águas pra tirar o leite Cerrando pra vocês aí Com essa linda vista E falar pra galera que se inscrever Curtir, comentar, seguir nós Falar pra essa galera aí que busca seguidores, né Nas redes sociais Galera que busca seguidores aí, ó É só mexer com esse rapazinho aqui, ó Ele arruma seguidor até umas horas, viu Gostar pra vocês aí como é que tá Deixa um abraço só pro meu pai, seu Chico Casimiro Fazendo ele aí de Pedra Branca do Ceará Pra na região da divisa, viu E mora na divisa ele Divisa de oitinho, vale ver A gente fica acima da divisa Manda um abraço pra ele aí, viu Tá mais sabido que o Tiringa agora, o caboclo Você tá doido, menino Nós estamos por aqui, ó A fogueira de ontem aí tá só Só a cinza Um cafezinho aí Daqui a pouco vamos Pisar um cafezinho no pilão pra nós Fazer o O chai, né E é isso aí, rapaziada Vamos encerrar o vídeo por hoje Mandar um abraço pra minha mãe, dona Luciane Que tá sempre se acompanhando Mas meu pai, seu Chico Casimiro Tá sempre nos nossos vídeos aí, né Um abraço Pra todos os meus inscritos Ó Passarinhozinho cantando aqui Rapaz, deixa a câmera lá dentro Foi aí que eu tava atrás de gravar um passareinho desse Agora E agora que o passarinho tá aberto aqui Eu tô sem a câmera Você tá doido, menino Vem, vem Vou buscar a câmera lá dentro Vou pausar o vídeo, galera Até o próximo Um abraço a todos E fiquem todos com Deus Cuide Cuide Tchau 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 Tchau